As vezes sinto perigo O peso de cada pecado Então olho para a cruz E a dor que suportou Espinhos não puderam calar o teu amor Através da cruz eu forte sou Faz-me seco para ver E sedento de tua graça em meu viver Nas angústias e injúrias Tenho paz em teu poder Se fraco estou Eu forte sou Ainda que eu passe por duras aflições Jamais temerei pois Contigo sempre estou Encontro em ti coragem E forças para prosseguir Mesmo em provações Eu forte sou Faz-me seco para ver E sedento de tua graça em meu viver Nas angústias e injúrias Tenho paz em teu poder Se fraco estou Eu forte sou Vai que eu possa brilhar por ti E através da minha vida E através da minha vida Te exaltar Pra que o mundo veja em mim A tua luz A chama do amor A chama do amor Esteja sempre em mim Faz-me seco para ver E sedento de tua graça em meu viver Nas angústias e injúrias Tenho paz Faz-me seco para ver Em teu poder Se fraco estou Eu forte sou Faz-me seco para ver Faz-me seco para ver Se fraco está Faz-me seco para ver